Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre dívida prescrita, dívida caduca. Em 2017 muitos me pediram para falar desse assunto, fizemos um vídeo referente ao assunto e algumas séries explicando como que funciona se a pessoa fica devendo e não paga ou se a pessoa deixa a dívida prescrever após 5 anos, se vai poder voltar a ter crédito ou não novamente agora em 2018. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como eu falei no vídeo número 1, referente a dívida caduca. Em algumas cidades, em algumas cidades do interior realmente, fala caduca, caducou a dívida e o correto seria prescreveu a dívida, mas os dois estão certos. Se a pessoa entender, então está certo. E aí eu vou explicar para vocês referente a esse assunto então. Vamos lá. Algumas pessoas acreditam que esperar 5 anos para a dívida prescrever, eu vou usar a palavra prescrever, mas entende-se que é caducar, ou seja, cacabou. Então a pessoa acredita que após 5 anos devendo, ela vai ficar com o nome dela limpo, devido a nossa lei que exige que após 5 anos o Serasa, a Boa Vista, a CDLs retiram o nome da pessoa do SPC, e aí a pessoa acredita que já pagou, que já acabou. Não, não acabou. Você simplesmente tirou o seu nome do SPC por uma dívida não paga, por uma dívida não paga, e que onde você fez aquela compra e não pagou, continua devendo. Os juros continuam rodando, a dívida continua lá parada. Só que por algumas empresas, em determinada quantidade de dias, exemplo, muitas empresas grandes, com 181 dias, ela acredita que você dificilmente irá pagar. Então eles falam de perdas, futuras, perdas inativas, perdas que vão caducar, perdas prescritas, e é assim que cada uma empresa usa um nome para a sua determinada perda. E aí seu nome, ele está lá, devendo naquela instituição X, e você tenta a briga de ar de novo lá. Lá vai aparecer que você deve. Aí você vai falar, mas já não caducou? Já não prescreveu? Sim, prescreveu nos órgãos de proteção ao crédito. Mas na onde você comprou, ninguém vai te dar nada de graça. Você não comprou? Então você deve. Você não ganhou a dívida de presente. Então, aí você vai falar, mas fulano de tal conseguiu. Exatamente que eu vou dar esse ponto com você. Muitas pessoas aqui embaixo do vídeo, vai falar assim, não paga não, que depois você consegue crédito, normalmente eu consegui. Vamos falar assim. Só que não vale a mesma fórmula para aquela pessoa, não é igual para você. Por que não é igual? Muitos, em 2017, conseguiram cartão com o nome no SPC. E milhares não conseguiram. Então, o que vale para um, não é exatamente igual para você. As políticas de crédito, elas falam que para quem está devendo, não pode abrir crediário. Não pode ter crédito. E algum ou outro conseguiu. Por lealdade ao banco, fidelidade, relacionamento. Por algum motivo, essa pessoa conseguiu. Mas não é que você vai conseguir também. Então, dívida prescrita não significa que você quitou a dívida. Significa que você saiu dos órgãos de proteção ao crédito e que você naquela instituição está devendo. Está devendo lá. E também, caso a empresa puxe os seus dados, ela vai conseguir ver que você tem dívida prescrita. Dificilmente, uma pessoa que não paga suas dívidas conseguirá ter crédito novamente. Por que? Porque o score de crédito, ele faz uma análise de bom e mal pagador. E você, estando classificado como mal pagador, você não vai conseguir crédito fácil. Em 2018, as coisas vão ficar mais difíceis ainda, pois os bancos estão se unificando. Ou seja, um banco vai passar a informação para outro banco. E aí, para você que está devendo, vai ficar mais difícil ainda. Porque assim que os bancos se unificarem e um passar a informação de um para o outro, que você tem dívida lá, não pagou ou prescreveu, para você será mais difícil ainda. Então, a dívida caduca, o que eu oriento? Se você deixou o preço que eu devia, e você não vai precisar mais de crédito, ok. Não é para você isso. Mas se você precisar de comprar uma casa, financiar um carro, uma moto, dificilmente você vai conseguir. A não ser que você faça um acordo e quite essa dívida. Porque no sistema, você é classificado como mal pagador. Então, o score de crédito é isso. Vocês nunca foram em alguma loja comprar e falou que seu score está baixo? Seu CPF está sem pontuação? É isso. Para muitas pessoas, que o CPF está baixo e não tem pontuação, é dívida prescrita. Para outros, é dívida que foi paga com desconto. Então, para cada caso, é uma situação. Não vale para mim igual para você. Eu sou o Leandro, você é o João. O seu CPF é diferente do meu. O meu comportamento é diferente do seu. Então, não siga essa regra que porque fulano conseguiu, você vai conseguir. Que não é assim. Olha aqui nos vídeos nossos de 2017, quantas pessoas falaram que conseguiu cartão no SPC e quantos milhares falaram que não conseguem. Então, funciona mais ou menos assim. Dica. Se você conseguir pagar ou fazer um acordo, é o melhor dos mundos. Não estou falando para você pagar os juros absurdos que estão mandando você pagar. Se você estava devendo R$500, negocie os R$500. Se você deve R$5.000, negocie os R$5.000. Os juros podem tirar. E aí, seu nome sai do Banco Central, que é o CISBACEN. Porque se o nome sai do CISBACEN, o que vai acontecer? Eles não vão ter acesso à informação do Banco Central. Porque você pagou a dívida. Está certo? Este foi o vídeo de hoje referente à dívida prescrita. Dívida caduca. Pessoal, vamos para os abraços, então? Um grande abraço, meu amigo Ivanildo de Melo, Avelino. Ivanildo de Rio Grande do Norte, Santa Cruz, não é verdade? Um grande abraço para você, meu irmão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!